Vem Botinha, vem! Olha quem tá vindo! Olha quem chegou aqui! Ai meu Deus! Olha só! Que coisinha linda! Olha! Vem Botinha, vem! Pega bebê, pega! Pega bebezinha! Olha só quantos quilos ela tem, meu Deus! Olha que linda! Uhul! Roda velheta! Roda na estrada! Apareceu aqui do nada, olha aqui! Olha quem apareceu aqui! Olha só! Olha só que coisa linda! Vem! Você tava assim! Ai meu amor, que se eu tivesse ali! Olha! Olha só! Que chique da natureza, senhor! Aqui! Vem Botinha, vem! Vem gatinha! Cadê a gatinha? Cadê a gatinha? Vem! Olha que linda! Uhul! Pessoal, acabou com a Cris que viu isso! Cara, gente de Deus! Você não é bom, amor! Olha que linda! Eu acho que é ele, amor! Que a feira tá com o filhinho! Olha! Cadê a Botinha? Cadê o Botinho? Olha só que olho linda! Eu acho que ela quer que tu pule na água com ela, Botinha! Eu tenho medo! Olha assim! Olha ali! Olha! Olha! Olha só! Brinca, brinca com ela! Faz carinho! Não, bate isso não! Aí, carinho! Olha! Ela tá respirando, né, amor? Ela tá respirando! Vem, Botinha! Vem! Olha! Ah, tu quer ir pra ir, é? Me espera! Obrigada! Deixa eu mergulhar contigo, bebê! Tu quer ir pra ir? Pega aí uma leca, ó! Então! Tu quer ir pra ir? Tu quer ir pra ir? Vem! Vem! Carinho! 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 Deita aí! Carinho! Carinho! Olha, amor! Olha, amor! Vem, Botinha! Vem! Vem, Botinha! Vem! Ó, amor! Tá aí! Aqui, ó, Botinha! Aí, ela aí! Vem! Deita aqui, vem! Vem! Vem, Botinha aqui! Agora eu que sou a Botinha! A única coubeira que pegou no Botinha! Cô de roça! Acabou com a creche de roda! Ai, irmão! Agora ela vai pegar numa roça! Será que ela tem coragem de pular aí na água com o Boto? Eu não! Será? Será que ela vai ficar aí boiando com o macarrão dela? Será? Vamos ver! Olha só! Ela vai pegar o macarrão! Será que ela vai ficar aí? Ali, ó! Olha! Ele não vai embora, não! Será? Vem, Botinho! Senta aqui, ó! No meu colo! Vem, Botinho! Vem, Botinha! Vem! Será que ela vai mergulhar? Vem, Botinha! Vem! Ela gosta de bagunça! É bagunceira essa periguetona! Olha quem chama! Olha ali, amor! Olha aí! Olha, gente! Quem tá aqui? Olha isso! Quem chega perto do Boto assim? Quem? Quem? Só o coração! Olha quem? Quem? Olha isso! Eita, boto! Tá lindo! Lindo, lindo, lindo! Quem faz a vida desse com o Boto? Olha! Só eu tenho coragem! Olha só! Que lindo! Tá aqui! Mas eu perco um pouco, né, amor? Tá aqui, boto, mergulhando com o Boto! Tchau! Vamos pro Boto! Não, amor! Para, amor! Eu tô com medo! Nossa! Bebeu água? Não, ele vai... Uhul! Roda a veneta, pessoal! Não, amor! Depois eu vou mergulhar agora! Ó! Fazendo carinho nele! Olha, amor! Morde! Não! Não morde, não! Ele abre a boca ou ela! Não morde, poxa! Ele quer carinho! Né? Ó! Ó aqui atrás de ti, amor! Olha quem chegou aqui! Tá brincando! Quem chegou aqui? Quem é essa menina? Olha aí! Ó! Aqui, aqui! Legal! Chique, gente! Só na Amazônia e pra cá, viu? Amazônia e seu bar, gente! Só daqui no... Na 319, no... No... Uhul! Olha só, pessoal! Lá vem o Botinho! O verdadeiro Rambo do Igaposso! E aí, Botinho! Legal! Dá um alô aí pros nossos seguidores! Bom dia, pessoal! Isso! Bom dia, pessoal! Aqui é o Rambo! O gato dos gatos daqui de Igaposso! Uhul! Olha só o monte de peixe que ele pescou ontem pra dar pra botinha! Isso aqui tudo, gente, é pra dar pra bota! Tá congelado! Olha só! 6 quilos, né? 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 Pega aqui, amigo! Vamos pegar aqui! Aqui tá todo um gato de óculos! Vem preparado! Se prepara, botas! Uhul! Olha esse dia maravilhoso, pessoal! Uhul! Madona na estrada! Tômos juntos e misturados, né, Botinho? Vem mais daqui, Madona! Daqui tem que pegar mais um pouquinho ao sol! Né, Botinho? Olha lá o sol! Que lindo, pessoal! Pessoa saindo aqui... Uhul! Olha aquela ali, ó! Isso que é vida, né, Botinho? É, isso que é energia da vida! Energia da natureza! Da natureza! Uhul! Fortalece de energia pura, né? Isso! Fala aí! Fala aí, amigo! Fala aí, Rambo! Fala aí, Rambo! Faz assim, ó! Eu sou o Rambo aqui do Iguapaço! Dura brasileira, na sua raiz, né? Fala assim! Eu sou o Rambo aqui do Iguapaço! Eu sou o Rambo daqui do Iguapaço! Pôrra! Rota a beleza, pessoa! Isso aqui se dá o nome do enjigue, que o pescador fala pra você, o pescador que é pescador, ele só leva um anzol. Chega lá, ele mete isso aqui no anzol. Tá parecendo com o peixinho? Tá! Aí ele vai botar na água, e esse aqui fica doitinho pra comer. É? Poxa, eu não gosto de jogar, bicho! Será que a bota vai vir aí? Vai! Tá vendo aí como é que se escura? Vamos ciscar uma montanha! Já viu aquela música? Não! Canta aí! Bota aí pra mim! Vamos ciscar uma montanha para mim! Vamos ciscar uma montanha, né? Ciscar um peixe! Uhul! A gente tá pinto no lixo aqui, cheio de peixe! Uma dona na estrada, né, Boutinho, aqui com o rampo! Depois ele vai se preparar! Cuidado, amor, com as coisas dele atrás de você! Não tem problema, amigo! Cuidado! Não tem problema! Depois o boto vai se preparar, vai virar um rampo brasileiro, diga por assim! Eu vou pegar outra, que eu tenho lá, para nós tirar uma foto aqui, você também, aí tu vai levar essa história com uma diferença de humildade, não de que você faz aqui, é humildade, é a nossa raiva! Claro! O índio verdadeiro! Gaposta se torna em Rambo! O índio... Olha aí, pessoal! Só o garanhão aqui, o botinho! Já pegou um monte de botinha, pessoal! Ele encantou! Cutar! O caboclo... Cutar! Uhul! Vai, ó! Uhul! Vai ser epola! É legal! 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 Assim é bom! É! Mas é que nem tem! Tem, é porque é demais de menino! Pega ele, para ele tirar uma foto assim, desse peixinho de cima! Tira aí, ó! Aqui, esse aqui é a piranha! Cuidado! Mas se ela vir, acabou que a Cris pega essa piranha! E esse aqui, pessoal, é o consolo da viúva! Uhul! Ela valorizou o nome dela, da minha avó, que ela falava, tudo que o meu avô, minha avó falava, meu pai, eu falei, eu fiz um trabalho com o Japão, mas eu fiz mesmo, através da experiência do meu pai, eles queriam fazer com peixe-bole, aí eu passei três meses, eu já estava em D&W, meu filho estudava, com três meses, eu consegui pegar esse peixe-bole, deu 200 quilos, eu trouxe para cá, e aí o Japão veio com a equipe, para fazer esse trabalho, pode pesquisar, eu vou tirar a parede! Acredito! Olha aí, o boto, tem história, pessoal! Só pesquisar no YouTube! Só pesquisar, vocês vão encontrar, até na Alemanha, tem uma história! chique! Olha, a cultura do Brasil! Só, pessoal, Roda Veneta, que hoje é o quarto dia, que acabou com a Cris, Coração, Logo, a Tojãozinho saiu, e principalmente a Madonna, na estrada, saiu de Boa Vista, Roraima, rumo a 319, o retorno, olha só! Manicoré, 232 quilômetros, né amor? Nós vamos Manicoré? Vamos passar por lá, pela... Vamos passar, gente! Pelo trigo! O Maitar, falta 589, que dá a 319, a 319 termina em Porto Velho, né coração? Aham, Porto Velho! Porto Velho, 765, viemos pelo Porto Velho, e agora vamos pegar 230, novidade pessoal, acompanha aí, vamos ver momentos especial, vocês aceitam aquele suquinho de maracujá, com a boca cristal, pinto no lixo, não se esqueça, uhuuu, Madonna na estrada, estamos juntos e misturados, acompanha aí pessoal, mostra aí coração, gostei! Olha só esse pôr do sol aqui na estrada de Normandia, do norte do Brasil, em... aonde eu vou? Esqueci! Em Roraima, Boa Vista! Em Roraima, Boa Vista! Eu entendi! Eu estou tomando suco de maracujá, 10 de manhã, gente! Quem não esquece! Uhuuu! Mas estamos juntos e misturados, bora lá, acabou com a crise, se estressou agora, mas desestressou, Madonna na estrada, olha o nosso churrasco topzelo, acho que é a fome que está subindo para a cabeça, aqui a gente está no meio do nada pessoal, olha isso, olha esse visual, olha, nós viajamos o Brasil, viemos de Minas Gerais, aí nós temos um canal no Youtube, baixinha está ali desenrolando o pescador, consegui fazer um fogo aqui no fogo, que raiz! Aprendemos lá 319, essa é raiz zero, olha aí, selva amazônica, como diz meu amigo, super, super geleia, super natalha, amazona e placá, uhuuu! E um alô para o Combi House, um giro alto pelo mundo, né amor? Para o casal Nice, olha isso, olha a lanterna, a lanterna na brilha, show de bola, nossa senhora, muito mistura, pesca noturna, opa, cara Isaac, está ficando meu pé aqui, cuidado coração, caraca, está me atrapalhando, é a linha, e o Altax, é o Altax, olha lá o Altax, e vai lá,